E aí família, tudo verde com vocês? Lembrando aqui que esse vídeo é patrocinado pelo OneFootball, um parceiro aqui do canal de anos, não sei se vocês perceberam, mas o OneFootball tá com uma cara nova, um designer novo, né, mais moderno, mais chique, mas tem a mesma credibilidade de sempre, passando informações, notícias do seu clube do coração, inclusive quarta-feira aí tem decisão, né, e o Palmeiras vai estar jogando, então não se preocupem em como que você vai estar acompanhando, se você tiver o aplicativo da OneFootball, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, vocês podem estar acompanhando o jogo em tempo real, belezinha? O aplicativo é super levinho, tem pra Android e tem pra iOS, então é só baixar. Queria pedir o apoio de vocês com o like, se inscrevendo no canal se não for inscrito, e ativando o sininho da notificação, que eu estou sempre aqui trazendo informações, e também o pós-jogos, né, os pós-jogos meus, os dois últimos, não foram muitos delicados, né, eu estava um pouquinho mais alterada, hoje eu estou com humor um pouquinho melhor, né, estou um pouquinho mais tranquila, mas nós temos aí assuntos que vai deixar de novo a Cássia aqui estressada, tá, nós temos o assunto Gomes, inclusive o Gomes acabou de responder um torcedor, quero que vocês fiquem comigo pra entender, tá, tem a pegação no pé aí do, em cima do Lucha, será que acabou a paciência, a torcida já está querendo trocar o treinador, também a gente vai comentar sobre isso, e também sobre o Deverson, o que eu queria comentar sobre o Deverson, já vamos começar por isso, gente. Bom, não sei se vocês esqueceram, né, mas na semana passada, no finalzinho da semana, lá pra sexta-feira, se eu não me engano, saiu uma proposta pro Deverson, disse que a China tinha o interesse de estar comprando o jogador, ia fazer uma proposta por ele e tal, não sei se vocês lembram assim, né, mas a gente tem até quarta-feira pra decidir isso, porque a janela da China vai se fechar, e também as férias aí que o Palmeiras deu pra ele, vai acabar sexta-feira, último dia do mês, dia 31, 30, não sei até que dia vai esse mês, 31, acho, né, enfim, então nós temos poucos dias para resolver o assunto Deverson, tá todo mundo focado agora nessa briga aí de Gustavo Gomes e Palmeiras, o Palmeiras nos últimos jogos que não tá correspondendo muito dentro de campo, nós estamos esquecendo que o Deverson ainda faz parte do Palmeiras, incrível, olha, gente, olha a situação que nós nos encontramos, né, a torcida tá tão desesperada, tão angustiada de ver o Palmeiras em campo, nos últimos jogos que a torcida tá falando que tava com saudade do Deverson, não me incluam nisso porque eu não sinto, tá, não acho, é um jogador que eu nem preciso ficar falando dele aqui, todo mundo que já acompanha meu canal já sabe o que eu penso do Deverson, mas, então, eu já vi a torcida aí pedindo, dizendo que estava com saudade do Deverson, pelo amor de Deus, Palmeiras, Gagliotti, Anderson Barros, vamos negociar esse cara aí, porque com tudo que nós estamos vivendo, se o Deverson volta, gente, pro Palmeiras, vai cair a responsabilidade tudo em cima dele novamente, porque a torcida não tem 1%, 1% de paciência, mas, com esse ser humano, né, enfim, eu só queria comentar sobre o Deverson, porque tá todo mundo esquecendo, né, que logo, logo ele pode estar aí voltando pro Palmeiras, e aí a gente comenta também sobre o Gustavo Gomes, né, o que acontece, Cássia, por que que tá toda essa discussão, por que isso não tem um fim, por que isso não termina nunca, a notícia, a manchete ganhou destaque hoje pela manhã, foi que o Gustavo Gomes teria, né, pensado em entrar na justiça, pra pedir aí que o Palmeiras, que ele fosse desligado do Palmeiras, porque não conseguem acertar salários e tudo mais, bom, até complicado eu aqui dar a minha opinião sobre isso, e falar pra vocês exatamente o que eu penso, por que, se eu falo que o Gustavo Gomes não merece renovação, que pra mim ele tá virando um tremendo de um mercenário, vocês veem e me criticam, se eu falo que o problema tá na diretoria do Palmeiras, que isso se chama amadorismo, aí vocês me criticam e falam que o Gustavo Gomes precisa pensar num bem maior do Palmeiras, vamos lá, pra quem não entendeu ainda, gente, o que acontece, é só um trechinho aqui, o Gustavo Gomes, ele recebe em reais, mas com base aí na cotação do dólar, quando ele veio pro Palmeiras em 2018, pela cláusula em questão, o Palmeiras se comprometeu a reajustar seus vencimentos, caso houvesse uma flutuação cambial superior a 10%, essa margem foi superada com sobras devido a alta exponencial do dólar nos últimos tempos, o dólar aumentou quase, mais de 40%, e o que acontece, se isso tá mesmo no contrato do jogador, se essa cláusula está no contrato do jogador, ele está pedindo o que, o amadorismo, o que a nossa diretoria amadora fez ao fazer o contrato com ele, em vez deles amarrarem o contrato, não, quem fez o contrato, vamos lembrar? Alexandre Matos, então ele está pedindo um reajuste, porque está, eu não li o contrato, eu estou falando baseado nas informações que nós temos, então, se ele está pedindo um reajuste, se ele está pedindo um reajuste baseado no que está no contrato, ele está errado? Não está, lógico, aí entra o que? O jogador tem que pensar que nós estamos no meio de uma pandemia, que o dólar, ninguém imaginou, não passou pela cabeça de ninguém que o dólar aumentaria tanto, mas aí não existe mais amor à camisa, o ele tem que entender também, se eu fosse jogador do Palmeiras, se eu estivesse na posição dele, poxa, eu iria agradecer o Palmeiras, a torcida gosta demais, eu gosto do Gomes, eu pedi muito para que fosse renovado, porque eu acho o Gomes um xerife mesmo dentro de campo, e ele deveria agradecer ao Palmeiras, porque no Milan ele era reserva, então ele veio para o Palmeiras, e o cara virou um monstro aqui, porque o Palmeiras tem uma visibilidade muito grande, e aqui também ele está fazendo, enquanto jogou pelo Palmeiras, enquanto estava dentro de campo, fez um trabalho muito bom, com uma visibilidade muito boa, mas outro ponto que estão especulando, é que de começo, diz que ele tinha pedido, o reajuste seria em torno de 900 mil reais, aí saiu essa manhã, que seria em torno de 2 milhões de dólares, não, seria em torno de 2 milhões de reais, que ele estava querendo ganhar, que os empresários queriam tal, tal, e gente, esse valor é impossível, não tem como o Palmeiras pagar 2 milhões para um zagueiro, mesmo ele tendo todos os méritos dele, e aí, um torcedor, fez a seguinte postagem, aí o Gomes acabou de responder, faz uns 40 minutinhos mais ou menos, o rapaz perguntou assim, é sério que o Gustavo Gomes está pedindo 2 milhões de salário, para renovar com o Palmeiras? Galera, apenas uma pergunta, não vamos pré-julgar o cara, aí o Gustavo Gomes no Twitter respondeu, não, fake news, ele disse que é fake news, e que ele não está pedindo 2 milhões para jogar no Palmeiras, mas que ele quer um reajuste no salário, sim, eu acabei de falar para vocês, o porquê que ele está pedindo, porque, segundo eles, isso estava no contrato, então ele está exercendo o direito dele, eu sei que nessa briga toda, quem fica com cara de tacho, quem fica com cara de palhaço, e quem perde, é o torcedor, fala isso e não é verdade, a gente não tem, a gente não tem ninguém para virar público, para esclarecer, nós temos que ficar acreditando no que a imprensa fala, jogador diz que não, a informação que a gente tem é que sim, aí cadê o nosso presidente para virar público, para esclarecer, para falar, não, o torcedor do Palmeiras, o seu palhaço, o seu idiota, você aí que fica torcendo, que paga seu sócio avante, que vai para jogos, ou babaca, você que apoia o time do Palmeiras, não é assim que está acontecendo, viu torcedor, fica calma, nós estamos resolvendo, tem grandes chances sim, do Palmeiras acertar com o Gomes, não, não tem, a gente vai vender, vende então, está fazendo bico, não quer ficar no Palmeiras, gente, eu cheguei num certo ponto da minha vida, que eu não consigo mais ficar implorando para o jogador, ah, pelo amor de Deus, fica no Palmeiras, nossa, putz, vai fazer falta para caramba, olha aí o exemplo, Dudu, um dos grandes ídolos, que acabou se tornando no Palmeiras, muita gente o tem como ídolo, né, eu falei, tá bom, que aí vai com Deus, meu querido, digo mesmo para o Gomes, era um cara que eu queria sim, que renovasse, mas se não quer, está fazendo bico, amigo, tchau, e diretoria do Palmeiras, vocês são amadores, tá, vocês são amadores, porque foram vocês, que fizeram esse contrato, isso já deveria ter sido resolvido, antes de voltar os jogos, tá, porque não é de hoje, que está aí, essa, esse negócio entre Palmeiras, Gustavo Gomes, etc, então, querido, uma coisa leva a outra, né, que não passa a mão na cabeça de ninguém, o que está errado, a gente fala sim, então, deixa a opinião de vocês aí, vocês acham que o Palmeiras deveria renovar com o Gustavo Gomes, o Gustavo Gomes deveria ceder, no meio dessa briga toda, quem perde é o torcedor, deixa a opinião de vocês aí, sobre esse assunto, que é muito importante, tá bom, e para finalizar, que eu falei para vocês que era o último assunto, vamos ser rápidos aqui, né, porque, quarta-feira tem pós-jogo, espero estar bem feliz, e aí a gente comenta mais sobre isso, mas é porque tem gente da torcida já pedindo a cabeça do Luxemburgo, torcedor, você, você acha que seria o momento do Luxemburgo deixar o Palmeiras, né, ou não, bom, gente, eu vou dar a minha opinião sincera, quando o Lucha foi contratado, eu, eu fui contra, tá, eu não queria, mas eu falei que eu iria apoiar e tal, é um, é um treinador que tem o respeito da torcida, né, foi importantíssimo para o Palmeiras, é, mas hoje eu não vejo o Lucha, que eu vi em 93, 94, o Lucha de 2008, eu vejo um Luxemburgo hoje muito diferente, né, talvez, se ele não mudar a postura, ele pode estar aí, ele mesmo cavando a própria cova, assim como o próprio Felipão fez, né, acabou a paciência da torcida, acabou isso faz tempo, né, a torcida já não tem paciência, desde o ano passado, mas se o Luxemburgo sair, qual vai ser o técnico que o Palmeiras vai contratar? Abel? O Palmeiras vai atrás do Cuca? Gente, você tem que entender que o Palmeiras troca 6 por meia dúzia, o Palmeiras não vai mandar o Luxemburgo embora para ir atrás do Guardiola, o Palmeiras vai fazer o mesmo que ele sempre faz, então eu acho que assim, o problema do Palmeiras vai muito além de técnico, lógico, a teimosia, né, a teimosia vai acabar derrubando ele, mas gente, o buraco no Palmeiras é mais embaixo, ali é diretoria, é jogador, é muita coisa, deveria acontecer uma reformulação geral, tá, então o problema do Palmeiras não é só técnico, não é, e vou repetir isso sempre, lógico, que quando o Luxa faz alterações, que eu não concordo, que faz cagada, a gente vai falar sim, né, e como eu disse, ele tem que se ajudar também, eu queria saber a opinião de vocês, vocês acham que seria o momento do Palmeiras já trocar de técnico, vocês estão esperando uma decisão pra pedir a cabeça do técnico, ou se não, o Luxemburgo tem que ficar, tem que, vai conseguir fazer o Palmeiras jogar, arrumar estímulo brasileiro pra Libertadores, deixe a opinião de vocês, que é sempre muito importante, lembrando, gente, que hoje tem debate, tá, no debate ao viver, vai ter live lá com o pessoal, acredito que eu não vou poder participar, mas às 8 horas, no canal do debate ao viver, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, então não percam, anotem aí já, pra vocês não esquecerem, e assistam lá, belezinha? deixa a opinião aí sobre todos os assuntos que eu falei hoje, volta amanhã com mais informações do Palmeiras, amanhã na quarta, tamo de volta aqui, pra fazer pós-jogo pra vocês também, até o próximo vídeo, gente, e avante, palestra!